Fala galera, hoje é o Rock1967, e ó, momento do Lois Nerd número 58, né, essa semana não é reina, acabei de olhar o número ali para comer, para comer toda semana, né. Bom, vamos lá, notícia rolando, vamos correr. Italks, olhar da marca em diferentes comunidades. Na semana passada já rolou aqui no Lois Nerd, né, apresentando Italks para vocês, né, que é um bate-papo da Ibrains, uma empresa especializada em esportes, e ela veio agora com o pessoal da LG e da INTZ para falar do olhar da marca em diferentes comunidades, o que significa que as comunidades hoje, além de serem diferentes, elas são polilotas também, tá, isso é muito louco, porque dentro de uma comunidade que segue o teu canal, ou seja, a comunidade do teu canal, tem várias pessoas diversas, falando diversas línguas, aspas, diferentes, tá, então fica de olho, lembra-papo legal para você aprender aí a se comunicar com todo tipo de público. Fórmula 1 2020, trailer Volta Rápida da Áustria, na véspera de lançamento do jogo, lançar aí a última Volta Rápida, que foi o grande prêmio da Áustria, que vai rolar de novo esse final de semana, né, de novo esse final de semana, vai rolar de novo lá na Áustria, o grande prêmio da Stéria, a Stéria, a Stigia, uma coisa assim, tá, aqui é a corrida do carro com o, eu tô com isso 80%, né, é, e aí eu diminuei mais, haha, eu sou genial, 80%, 100%, com a volta rápida do, Esteban Ocon, com a Renault, é, fica de olho, galera, fica de olho, Dark Pictures Anthology, Little Rope, tá aí um novo jogo de terror para você curtir, a galera vai andar aí no mar, você vai poder jogar esse jogo com até quatro amigos, tá, tentando sobreviver nessa história macabra desse jogo, tá, eu não encontrei o celular no silencioso e você está escutando o celular fazer barulho, olha que legal, Saga Talks apresenta mulheres no controle, a Saga voltou aí com Saga Talks, tá, e o Saga Talks, como vocês estão vendo, ou não, como vocês estão vendo, Saga Talks com mulheres, tá, foi a apresentação com duas mulheres, tá, já rolou, foi ontem, é, dessa semana com a Eliane Pacheco, gerente de marketing da OX, e a Cláudia Mazuco, tá, que é uma professora da saga, tá, e aí você vai ver que mulheres jogam, participam no mercado e estão em posições de liderança também no mercado de games e tecnologia, é, não fica se achando aí gostosão para o seu homem não, tá, ideia dessa mané. Black Desert lança a classe exclusiva para consoles, exatamente, se você jogar Black Desert no seu console, tanto PS4 como Xbox One, você agora pode jogar na classe Hachatim, e a classe Hachatim é exclusiva para os consoles, por tempo limitado, tá, depois ela volta, provavelmente ela vai sair ou voltar para todos os gêneros, para PC e para consoles, e móveis também, tá, Elden, Path of the forgotten, tá, veja o horror ancestral, aí ó, você tem mais um trailer aqui do jogo, tá, que vai sair um jogo indie, tá, tá saindo em várias plataformas, e vai ser um jogo muito legal, pelo visto aí, para a galera ver, perdão, ele já tá lançado, não vai sair não, ele já foi lançado, fica por dentro, ele já foi lançado no Steam, ou no Utomic, para PC, e Nintendo Switch, Utomic é uma plataforma tipo Netflix de game, tá, você assina lá, paga um valor mensal, e joga vários jogos, fica que eu olhei aqui na Utomic, pode ser interessante para você, tem link aqui, logo no início, aqui ó, da matéria, Cadê o Punic, o Punic, bem aqui ó, tá, fica de carta aí, fica de carta aí, fica também no Elden, Path of the forgotten, também é um jogo para eles, batando, a gente vai fazer review para a próxima semana, façando review, feito pela Rafael, lá, Throne Breaker, The Witcher Day, chegou no iOS, é o Throne Breaker, que já tinha sido lançado para PC e para PS4, PS4 e Xbox, para PC também, chegou no iOS, tá, e tem plano de chegar no Android ainda esse ano, então, você já pode levar no bolso a sua aventura, The Witcher, essa The Witcher Tales, né, esse conto de The Witcher, por aí, e se divertir, enquanto você fica ali na fila do banco, andando de ônibus, andando de trem, sendo roubado e levando o seu celular, não, é verdadeira, é, fica de carta para não dar bobeira também na rua, para ficar aí, avoado, que se levar ao celular, eu de menos, se eu for atropelado por uma carreta de escânia, ou por um rolo contra o seu Marcy Ferguson, conduzido para esse planeta, não vai ser nada divertido para você, NVIDIA, BANDON, GeForce, RTX e Death Stranding, é, você lembra que estava rolando até, até pouco tempo atrás, um, aqui, a gente anunciou nas redes, um BANDON da GeForce, né, com as placas, é, com as placas GTI 650, e agora está rolando as placas RTX e Death Stranding, é o mesmo esquema, você compra a placa, ganha um código, vai lá e troca, agora aqui com todas as placas que participam, tá, e tem um detalhe, as placas, somente placas desse, desses fabricantes é que estão participando, e nos vídeos, nos notebooks, também esses notebooks aqui, tá ok? Você pode pegar e comprar, e o código só será aceito até o dia, tem um dia específico aqui, no tempo de agosto, tá, depois disso não é mais válido você trocar o código. Monster Hunter World, recebe, Iceborne, recebe Alatreon e mais, traz Alatreon e mais, Alatreon esse bichinho lindo aqui, parece um gato de gelo, tá, e vai ter mais elementos, e aqui a gente deu um diário de produção legendário em português, tá, feito especialmente para o povo público brasileiro, e aqui você vê o teu gatinho aqui, já armado aqui, parece um gatinho demoníaco, demoníaco, ou deminhalíaco, alguma coisa do tipo, para você jogar, e aqui tem as armaduras que vão vir aí em edições futuras, e tem ligado, e muita novidade chegando ainda esse ano, tá, ainda esse ano, não sei se esse ano já estivesse acabando, né, pra mim o ano já acabou, deletei, não tem mais, graças a mim esse ano, mas muita novidade chegando para Monster Hunter World, Iceborne. Street Spar, Futebol, conheça o modo Pana, a gente mostrou aqui, semana passada, aqui, Street Power Football, Street Power Football, isso ali é chegando, né, vai ser lançada nesse ano, e já tem aqui a brasileira na capa, aqui na nossa capa, na verdade, e eles lançaram o treino com o modo Pana, o modo Pana, pra quem não conhece, é a caneta, aquele oleazinho bacana, aquele que tu joga entre as pernas do adversário e pega a bola do outro lado. É, isso é muito comum em partidas de street, né, de habilidade, que conta um ponto. Tem até um programa aí, uma rede de televisão, que faz isso em vez em quando, tá? Vamos lá, o Insight Kingdom, mata gente, de novo, você lançou, já acabou, tá rolando o Insight Kingdom, tá, puxa, não deu pra ver, já sabe, tá gravado lá, tá gravado lá no canal da Kingston, décimo evento, que vai falar sobre inovação nesses tempos de beijos cabulosos que a gente vive, né, inovação em tempo de crise, com a Solange Cabral, que é vice-presidente partner da CIMT, tá, que é uma empresa que fala de, de, é uma empresa de transformação digital, tá, dá uma olhada, ela deve saber o que ela tá falando pra ser chamada até aí, com certeza, tá, as marcas que ela trabalha, de uma olhada rápida, elas são marcas gigantes. Whitebound vai entrar em ir e acesso no Steam, é essa que você quer saber quando? Lê a matéria, vem aqui, oito horas e o sininho pra falar matéria, essa aí você já vai receber aí, na sua casa, tá bom? Então fica ligado, gente, que se vocês ficarem ligados rapidinho, vocês vão receber isso, tá? Se você clica aqui no sininho ou segue a gente nas redes sociais, você vira e mexe vai estar recebendo notificação de coisas que a gente vai lançando. No Twitter e no sininho aqui, você recebe quase que automaticamente, eu postei, você recebe. As outras redes já são mais um pouco demoradas porque a gente ainda tem processos manuais porque é caro pra caramba pra ficar em processo automático. Todo mundo cobra pra fazer isso por favor, ninguém me faz nada de grato nesse mundo. Então a gente tem que pagar e se a gente tem que pagar, fica difícil pra gente manter se vocês não estão pagando pra gente. Eu não quero que vocês paguem nada, eu quero que vocês comprem. Vem aqui na loja, compre alguma coisa e reverte pra gente a condição de venda, a condição de indicação, vamos dizer assim, pra vocês. Vocês estão olhando aqui, quantas lojas, quantas lojas na internet, Xbox, Sony, Amazon, Americanas, Submarino, Magazine Luiza, Ricardo Eletro, AliExpress, todas essas lojas estão dentro do nosso 9.0 Shopping, ok? É o nosso shopping virtual. Fórmula 1 2020 é hoje, no finalzinho da tarde, ó, sinal verde pra todos os corredores, já tinha sido lançado na semana, no início da semana, e agora no final da semana, tá, pra quem tinha comprado esse Schumacher, e agora no finalzinho da semana saiu pra todo mundo, foi lançado mundialmente, Fórmula 1 2020, então o jogo oficial do campeonato mundial da FIA de Fórmula 1, e vocês estão, e em geral, a crítica tá adorando o jogo dos negados da série, então vocês podem ver aqui o trailer de lançamento e muito mais. SeaWorld, Art Online, Alicization, Lycoris, ou seja, já foi lançado, foi lançado hoje esse jogo baseado no anime SeaWorld, Art Online, e você pode curtir tudo que ele tem hoje com a PC, PC, Playstation e Xbox One, tá, vocês podem dar uma olhada nesse jogo, você curtir a vontade, valeu? No mais, eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês fiquem bem, final de semana vai ser movimentado, vai ter apresentação da Ubisoft de um domingo, acho que amanhã tem uma outra apresentação, não lembro de quem é, e terça-feira tem Stadia, é, acho que esteja morreu, não, 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 o cliente está vivo. No mais, galera, beijo, eu fui.